Música Ababoramento Ababoramento É o que eu furei, é o que eu furei Tentaram de me ter grão, mas eu não me arrefei E eu acho que... Tô morando... Tô morando... Pra se enriquecer Todas que provaram Música 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 Marquei um zinco, um zinco, um zinco Cê tirou o coração Agora tu alma pra pertence a um grão Música 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 Música